Quero só esclarecer à população, daqui a transguarda está aqui, está rebocando os carros aqui na região. O que acontece? Eu acho que tem que ter o bom senso. Se o cara parou de forma irregular, notificam a multa do para-brilho do veículo e retira o veículo, ou o cara vai ser multado de pago. Agora, quando ele reboca o carro, o cara vai pagar diária, o cara vai pagar as multas, o cara tem que pagar, não tem condições, o trabalhador não tem condições de pagar. No momento de pandemia, e a transguarda já está fazendo isso há muito tempo. Só que o documento deles, a lei que serve para eles, não serve para os outros. O carro deles está em 2018, 2017, o outro carro em 2019. Quer dizer que para eles, eles podem andar com o documento atrasado e não serão presos. E para a população, não pode andar. A lei é igual para todos. Pode filmar, pode filmar. Filma ele depois também. A lei é igual para todos. Você não pode prender um carro com o documento atrasado, que ele aqui pode andar com o carro do jeito que ele quiser. Então nós estamos aqui para cumprir a lei. Ele vai ser preso, peço a senhor com o gentileiro, que não guarda o municipal, prenda o veículo, porque nós estamos aqui, no momento desse pandemia, em que o cara tem que pagar diária, multas, pagar... Reboques. Reboques, tudo. E eles mesmos não dão exemplo da legalidade. Então eles poderiam, muito bem, ter o bom senso. Até apreciei o guarda que teve o bom senso. Ele notificou o veículo e mandou a retirar do local. Beleza. O rapaz estava errado e parou o local proibido. Nós estamos aqui favorecendo quem comete a inflação. Mas a lei tem que ser igual para todos. Eles têm que andar com os carros dele, legal. Porque é três guardas. É um esquema que tem São Gonçalves. Que nós vamos divulgar. E eles não vão ter vindo a face comigo. Para quem me conhece, o vereador se se abandonar. Eu quero dizer o seguinte. Temos que andar dentro da lei. Mas eles também têm que andar dentro da lei. Eles vão andar dentro da lei. Então, para esclarecer, o documento dele está irregular. Que é transguardo. Pode ver aqui. Caminhão 021, B721. E o outro lá é um particular. E o outro lá é um particular, que eu não sei nem onde é aqui. Não tem procedência. Está lá. Não quero saber nem quem é o dólar. Mas está junto com ele. Os dois carros estão presos. Os dois carros estão presos. Os dois vão para o reboco também. Os dois vão ser rebocados. Isso aqui mudou. Isso aqui é uma terra sem lei. Temos que votar. A lei serve para todos. Essa bagunça é cabal. Eles fazem o que querem. Tirando dinheiro do trabalhador, que não tem. Na pandemia. Está errado. E nós vamos fazer o que só precisa para mudar isso. Nesse momento difícil que o povo faça. O mínimo de consideração. Não tenham medo de transguardo. Vocês estão vazios do que queria. Hoje não. Mudou a história. Tem homem nesse negócio. E nós vamos prender os dois caminhões. Os dois caminhões estão presos. Todos os dois ilegais. Quero afirmar isso. Os dois estão ilegais. Os dois. Os dois. Os dois.